Salve gang, beleza? Mais um episódio do VHD Vô No Baixo. Meu nome é Vitor Hugo, seja bem-vindo de volta ao nosso canal. E olha o que eu tenho ali pra mostrar pra vocês hoje. Punto T-Jet. Já fazia um tempo que eu tava querendo mostrar um Punto T-Jet bem legal aqui pra vocês. E esse aqui tá com umas maldades um pouco além assim, que não é muito comum de ver. Beleza? Antes de mais nada, galera. Seguinte. Trouxe o carro aqui pra vocês, trouxe as paradas. Não esquece de dar o likezinho, de ir se inscrevendo no canal também. Assim você não perde os outros vídeos e as outras coisas muito legais que a gente vai mostrar pra vocês. Beleza? Bom, é isso aí. Esse aqui é o nosso amigo, dono do carro. Mano, se apresenta aí pra rapaziada. Prazer, Giovanni. Giovanni, beleza. T-Jet 2016 aí, Stage 3 preparadinho. Da hora, da hora. Bom, é mesmo, é mesmo. Recentemente eu soltei um vídeo colocando dos carros até 60 mil que eu compraria, que eu gosto, que eu acho da hora. E, obviamente, o Punto T-Jet entrou na lista aqui também, junto com o Bravo. Eu esqueci alguns carros, como o Peugeot 218 GT, BMW 130. Eu esqueci de alguns carros, mas se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários, que eu faço um outro vídeo colocando todos os carros que eu esqueci de colocar. Beleza? Olha esse carro que bonito, velho. Primeiramente, já começa que tá com tampa a placa, o meu editor vai ficar feliz da vida de não ter que ficar borrando todas as placas. Uhul! Ó, carrinho por fora, ele já entrega aqui rodinha diferente, molinha mais baixa, a gente já vai perguntar aqui o que que tem. Escapezinho aqui atrás também, você já vê que tá um pouco diferente, né? A gente vê aqui também já o adesivinho aqui do Instagram do carro, né? Inclusive, siga lá nosso mano, ele que alimenta aí o... Ele que alimenta o Instagram aí, tem as fotinhos. Você que é fã de T-Jet, você que é fã de Fiat, como eu, gosto muito de Fiat, já tive muitos Fiat e tudo mais. Mas esteticamente, mano, ó, eu já fui um cara que tive muita vontade de ter um T-Jet, mas na época eu não tinha condição de ter esse carro. Mas assim, quando saiu, era tipo supra sumo, porque pra quem não sabe, eu vim de uma família de ter Palio, né? A gente teve Palio 1.4 Fire, eu namorei com uma menina que tinha um Palio 1.8R. Enfim, a gente já teve muitos Palios na família. E quando saiu o estilo, eu sempre quis ter. Tive um dia um Sporting, que era 1.8, e aí depois, futuramente, saiu o Punt Jet, eu queria muito ter, mas na época era salgado, não foi naquele momento. Esse aqui já é o Facelift, já é a segunda geração de Punt Jet. A primeira tinha umas coisas diferentes, e esse aqui ficou muito harmonioso tudo. Esse carro vem com os fenders aqui pintados na cor do carro. Tem todo o body kit, ó. Ele vem com todas as saias laterais aqui. O carro tipo é larguinho, sabe? Isso deixa o carro muito bonito. A traseira, com esses apliques pretos aqui, ó. Luz de ré embaixo, é muito da hora o carro. Você colocou as boquinhas ali mais largas, ficou muito louco, muito louco mesmo. O extratorzinho. Eu lembro quando foi ter o lançamento do T-Jet. Quem é da minha época e vai lembrar, a 4 Rodas fez o 4 Rodas Experience. Olha que maluquice. Há muito tempo atrás, tanto que os T-Jet que correram no 4 Rodas Experience nem eram os T-Jet que de fato foram comercializados. Eles tinham os para-choques diferentes, inclusive eles correram lá com roda 17 de estilo Abarth. Não foi nem com a 17 de fato que ia vir no Punt Jet que veio depois de alguns anos, né? Olha a frente do carro aqui que animal, ó. O carro é maldoso, velho. Esse carro foi inspirado na época nos Mazerati. Tinha uns Mazerati que era um desenho muito similar a esse. E eu sempre achei esse carro bonito, velho. Sempre achei. Tem alguns detalhes aqui no para-choque, tá vendo? Umas saidinhas, algumas simulando entrada de ar. Aqui tem até o desenho do Paul Walker. Essa frente aqui me agrada até mais do que a antiga. Você colocou um fumezinho aqui no pisca, né? O carro tá com máscara negra, luz de LED. É original já. Ah, já é original. Já é original de fábrica a máscara negra. Top. A máscara que eu pintei foi a brade, que é cinza. Ah, pode crer. Ah, tá. Você deixou, tipo, isso aqui pretinho. Já tem até umas marquinhas de... Já tá saindo. As marquinhas normal, né? Pra quem... Pra quem tá acostumado aí, sabe o que a gente tá falando. Comenta aí, ó. Marquinha de pedra é quem é da maldade. Então tá usando o carro do jeito que tem que usar. Simbolzinho da Fiat preto. Mano, que da hora. Você colocou um lipezinho ali pra proteger um pouco o para-choque, né? Pra dar baixinho, né? É. E aí, mano, começa aí. Vamos falar. Suspensão. O que que esse carro tem de suspensão? Suspensão. Fiz na STS, lá na Zona Norte. Não sei se alguém conhece. Coloquei em Moninha EVA. Não sei. Muitos falam muito em EVA, EVA. Enfim. Coloquei lipezinho. E tá com uma GT1446, que é da turbina. Abre o motor aí pra você mostrar pra gente aí. É a turbina do Zabat, da vida. Ah, é a turbina do Zabat? Ah, entendi. Então, tipo, você não fez adaptação pra uma KKK16, que nem o pessoal costuma fazer. Você colocou, de fato, uma turbina... Tá, é uma Garrett que vem no Zabat. Pô, que animal, velho. Animal. O carro já entrega aqui. A hora que você abre o motor, você já entrega pelo intakezinho aqui pra fora, né? Ele tá aqui com o negocinho da partida frio, que você comentou comigo. Porque o carro tá 100% no álcool. Olha aí, ó. Isso é raiz, hein, mano? Hoje em dia é um tal de E70, E80, E45. É uma... Ah, esse aqui é E100, mano. É 100% na cana. Como diz o... Como diz o nosso amigo Bernasconi, né? Álcool de posto, né? Porque a galera coloca o metanol da vida aí. Bom, mano, que da hora. E aí, você já passou no Dino? Quem foi que fez o... Já passou no Dino, fiz o remato com o Lover. Overboot. Esse cara fazia muito antigamente os A3. Antigamente, até hoje ele faz, né? É o único cara que só fazia A3. A3 Amp T-Jet. É a especialidade dele. Da hora. Mas a mais assim é T-Jet em si. Aí veio 225 de roda e 40 de torque. 225 de roda. E aí me fala aqui o seguinte. Que carro que você já deu uma puxadinha que dá pra andar junto? DS3, DS3, Stage 2, deve tomar? DS3, Stage 2, acho que toma. Já puxei com o Audi 2.0, levei. Já puxei com o Mini Control no Stage 3, levei também. Olha. E aí, assim, tudo isso deve se dever também a um pouco do peso. Quanto que esse carro pesa, você sabe? É um carro relativamente leve. E ele traciona bem ou não? Não. Não? Tem que ter pneu. Mas você sempre andou com esses pneus ou não? Sempre tem pneu original. O carro tem 30.000 km, então... Ah, o carro é novo, velho. Nossa, o carro é bem pouco rodado. Tá com as rodinhas escorro, né? Essas rodas são aero 17. É basicamente a medida original. O freio também tá medida original. Top. A roda só é um pouquinho... Uma tala maior. Ah, tá. A tala é um pouquinho maior, tá. E o freio? Freio original. Atende bem ou dá pra tomar um susto? Atende bem, mas precisa daquele ano. Tem hora que dá pra faltar. Entendi, entendi. Bom, o carro vem aqui com os retrovisorzinhos já mais cinzinha, né? Ele vem aqui com... Mano, esse teto solar, na minha época, era o motivo que eu mais queria esse carro. Era Sky Dome, não, na verdade, desse teto solar. Sky Dome. Mano, olha que bagulho louco. O do estilo era o Sky Window, esse aqui era o Sky Dome. Ele era dividido na metade, né? Em duas partes, são duas telinhas. Esse carro vem... Esse teto solar vem em alguns carros da Fiat. Ideia e alguns outros, né? Bravo, etc. Mano, o carro, na época, veio com uns puta banco animal, velho. Olha, tipo, as bisnaguinhas laterais. Tipo, isso não era muito comum, tá vendo? Esse apoio maior aqui pro joelho. Coisas que, tipo, na época, não vinha em qualquer carro. Principalmente falando de Fiat, né? O carro por dentro aqui tem uma pegadinha bem legal do volante. Vem com uma mídiazinha aqui. Aqui não é digital nem nada. Até porque, velho, a ideia desse carro é ser divertido, né? Ele tem aqui boost no painel. Aqui eu vou dar uma girada. Você colocou uma sonda aqui da FuelTech, é isso? Coloquei. Coloquei a sonda da FuelTech pra ver a mistura, né? Aham. Pra não dar aquela quedrinha a futuro prazo. E também coloquei a pressão ao... Ah, tá. Manômetro de pressão de turbina ali, né? Legal, legal. Mano, que da hora, velho. Que da hora. Outra coisa que eu acho muito legal nesse carro é todo o teto preto, tá vendo? Isso não era de costume da Fiat de colocar teto preto nos carros. Antigamente, a maioria dos carros vinha com teto branco. Inclusive, os esportivos da Fiat, como o Palio 1.8R e o estilo Arbat, todos eles vinham com todo acabamento interno branco no teto. E o 2010 também é branco. E o 2010 também é branco. E aí, esse aqui, eles já fizeram isso que eu acho que deixa o carro muito legal. Eu prefiro... O S3, inclusive, é tudo branco por dentro do teto, né? Tanto as colunas, o teto e tudo mais. E eu pretendo, sim, mudar isso futuramente, tá? É... Mano, que da hora, velho. Dá uma certa nostalgia entrar nesse carro aqui, porque... Mano, já teve por muito tempo, quis demais esse carro, né? Acabei passando da fase, mas hoje eu vou ter a oportunidade de curtir um aqui. E é o seguinte. Vamos sair aqui que eu vou falar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí da apresentação do carro. Como sempre, vocês sabem, eu sempre divido em dois episódios, pra não ficar muito comprido, muito chato. Aqui eu apresentei todo o carro, mostrei todas as coisas que tem no carro. Ah, a gente não falou de escapamento. Escapamento full direto desde o downpipe. Só tem a ponteirinha. Pô, louco, você saiu do downpipe direto, vem retão até o fim. Tudo refeito direto até o fim. E você fez aonde? Eu fiz na Barão Escapamentos. Barão Escapamentos, tá. É, tem um japonês doido lá, não é? Qual que é o nome dele mesmo? O Emerson. O Emerson. Emerson Kudo, né? Emerson Kudo. Sei lá, mano, esse moleque é doido, velho. O Instagram dele é o mais da hora do mundo, mano. Ele pegou um... Tem um que é muito da hora. Ele tá com um maluco numa casa, num apartamento, assim. Aí tem um amigo dele bêbado, algum bagulho assim. Ele falou, posso jogar seu tênis lá na rua? O cara fala, pode. Mano, ele cata o tênis e joga da sacada. Pô, mano. O moleque é doido, velho. Doido. Da hora demais. Espero um dia eu poder gravar com ele aqui também. Outra coisa que vem nesse carro também são as lanterninhas de LED, né, mano? Tudo original. No outro não vinha. Só veio a partir desse. No outro não vinha. No outro vinha meio que umas três estrelas. Isso, é. Esse aqui é bem mais da hora. Praticamente é o outro carro, assim. Sim. Se você entra em 2010, em 2013 pra mais... Não tem nada a ver. E esse carro é relativamente caro, né, mano? Esse carro aqui, tipo, pelo ano dele, esse carro tá... Hoje você compra um carro desse por quanto? Depende. Um novo assim, eu chuto um na casa uns 45. É, 50 pau, né? Da KM. Hoje em dia tá bem difícil achar um, que ninguém vem. É, exatamente. E é um carrinho bom pra fazer umas paradas, mano. Inclusive tem um amigo nosso, o Caldeira, que ele é lá do interior. Ele tinha um desse aqui com uns 300 de roda, né, mano? Sim, tinha. O dele é do modelo antigo. Não, é desse modelo. Desse modelo, KKK16. KKK16. E ele fez uma coisa interna, todo forjado. Mano, 300 de roda, tem vídeo desse carro dando pau em Camaro V8, hein, mano? O 1.4, você é louco. Demais. Uma pena que ele já desmontou o carro, já vendeu o carro, então a gente com certeza ia filmar com ele lá. Bom, rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado do carro. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Como sempre, no próximo episódio, a gente vai dar um rolê com o carro, vai passear com o carro. E como vocês sabem, agora tem o ranking do 0 a 100 do VHD. Então esse carro aqui vai ser o segundo carro que vai entrar no ranking do 0 a 100 com VHD. Sempre com duas pessoas no carro, tentando ali respeitar os limites de velocidade. A gente sempre vai pra um lugar que tem a velocidade de 120 km por hora e tenta respeitar essa faixa aí e não passar muito, beleza? Não esquece de dar um curtinhozinho, de se inscrever no canal também e ativar o sininho pra você não perder o restante aí e não perder o próximo episódio que a gente vai acelerar esse carro aqui e vai dar um rolê nele, vai escutar o ronco do motor e tudo mais, beleza? Tamo junto, é nóis. Agradeço nosso amigo aqui, Giovanni, e chega aí na próxima. É isso aí, valeu. Tamo junto.